Um comerciante foi assaltado hoje à tarde em frente a um banco na zona sul de Trezina. Houve troca de tiros e uma pessoa foi alvejada. De acordo com a vítima, essa é a segunda vez que ela é roubada no mesmo lugar. Os assaltantes levaram do comerciante cerca de 7 mil reais. A vítima tinha saído deste banco na avenida Barão de Gurgueia e estava acompanhada de um major do corpo de bombeiros que foi alvejado com um tiro na perna e encaminhado ao hospital. Viemos aqui com rapidez, mas quando chegamos aqui, os elementos envolvidos no delito já tinham se evadido do local. O major do corpo de bombeiros que foi atingido, ele também já foi socorrido, graças a Deus, sem maiores danos. A vítima relata que há pouco mais de seis meses já passou pela mesma situação e espera que os assaltantes sejam localizados e ele tenha o dinheiro de volta. É triste porque tem seis meses eu fui assaltado, 13 mil reais, e hoje foi 7,3 mil reais. Então, simplesmente é uma quadrilha que já sabe que a gente trabalha com dinheiro e está perseguindo a gente, sem nenhuma dúvida.